Fala nação Tricolor, fala Tricolindos e Tricolindas, fala torcedor e torcedora, olha aí, jogadores do Bahia foram assaltados hoje, tá? Três jogadores do Bahia foram assaltados no caminho para o CT Evaristo de Macedo. Inclusive, sobre o CT Evaristo de Macedo, eu já tinha trazido a informação de que o Bahia talvez esteja já buscando uma mudança para o Fazendão e alguns desses motivos também é esse trajeto que os jogadores precisam fazer, um trajeto muito longo para o CT. Vou trazer mais informações com relação a isso. Bora falar também sobre o Luciano Juba, que saiu do esporte ontem, se despediu e alguns torcedores do esporte pegando ar com o Luciano Juba, ofendendo o atleta e outros defendendo. Vou trazer aqui para vocês também a repercussão sobre essa saída meio conturbada do jogador Luciano Juba do time do esporte. Outra coisa, a torcida do Botafogo continua prometendo uma festa extraordinária para enfrentar no jogo contra o Bahia. Inclusive, o Globo Esporte lá do Rio de Janeiro fez uma matéria com relação a essa festa que a torcida do Botafogo vai fazer para receber os jogadores perante o jogo do Bahia. São 18 jogos de vencibilidade, hein? Será que esse número de 18 é meu número de sorte? Só para deixar bem claro para vocês. Bom, galera, antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, o canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas é cá, você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, eu te peço aquele favorzinho. Chega aqui assim do ladinho. Deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os Tricolor espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vidas aqui, trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor Tricolor, e para você, torcedora Tricolinda. Bom, galera, como a gente já sabe, o Bahia vai jogar contra o Botafogo no domingo, amanhã, às 16 horas, lá no Rio de Janeiro. Está um jogo super difícil. O Botafogo vem há exatamente 18 horas sem perder. São 10 triunfos e 5 empates. O Bahia também de bem de uma melhora, o Bahia venceu a sua última partida contra o Bragantino, jogando muito bem na Fonte Nova. E a torcida do Botafogo está preparando uma super festa. E vou trazer aqui para vocês alguns detalhes, porque inclusive essa festa que eles vão fazer foi motivo até de reportagem lá do Globo Esporte. Movimento, ninguém ama como a gente. A festa fazemos todos sempre pelo Botafogo. Está aqui um spoiler do que vai acontecer lá no Rio de Janeiro. Deixa eu diminuir aqui, acho que vai ficar melhor assim. Aqui, assim ficou melhor. Aí é um spoiler do que eles estão fazendo, tá? Esse mosaico aí, um spoiler. Lembrando que o Botafogo, a torcida do Botafogo, além de ter a própria torcida arrecadou um valor, o influencer Zé Neto, se eu não me engano, que é torcedor do Botafogo, ele também doou mais de 15 mil reais para poder ajudar nessa super festa aí que o Botafogo está preparando para os seus jogadores na partida de amanhã contra o Bahia. Bom, humildemente, eu torço para que o Bahia jogue um chope nessa festa, que eu sei que vai ser muito bonita, mas eu espero que o Bahia chegue lá e jogue um belo de um chope nessa festa aí que vai ser produzida pelos torcedores do Botafogo, tá? Bom, galera, bora falar agora ainda sobre o Luciano Juba. O Luciano Juba saiu do esporte, não é mais jogar no esporte. A saída dele teve muita repercussão, alguns torcedores foram contra, alguns torcedores a favor. Na saída de jogo ontem, entre vaias e aplausos, mesmo assim ele foi lá, ficou até o final da partida, falou com os torcedores, se despediu de todo jeito da torcida, mas tem torcedores que não aceitou essa saída de Luciano Juba e está pegando o ar aqui. Vou colocar para vocês aqui, por exemplo, esse Twitter, central da ilha, olha o que ele colocou. E a despedida de Luciano Juba foi a cara da passagem dele para o esporte, que é isso, rapaz. Um fracasso. Que exagero, hein? Jogador medíocre que vai ficar marcado na história do clube como um traidor que tirou um título e uma classificação até nunca mais. Rapaz, que exagero isso aqui, gente. Um fracasso. Falar que a passagem de Luciano Juba pelo esporte foi um fracasso, realmente é um bem do exagero. E aí, meu parceiro Rica Estrela colocou aqui, muito ódio e ingratidão no coração. Igor Moraes, que é torcedor do esporte, colocou, vocês falam muita merda, típico poste pra Itar. Se não fosse Juba, nem no G4 a gente estaria, finalmente, um torcedor mais consciente. E aí ele colocou, central da ilha, respondeu aqui exatamente, estou necessitando e ganho a vida com isso. Passa um pix aí, por favor. Aí teve outro torcedor que colocou aqui, ó. Por isso que quando os jogadores saem, coloca pra... No clube, por causa de torcedor igual a Atul. Não reconhece o que o jogador fez. Ainda bem, né? Tem alguns torcedores que reconhecem. Chico botou aqui, ó. Essa conta é a cara do torcedor rubro-negro. Que vai ao time no decorrer do jogo. Mega no maníaco dos piores. Vai dormir juvenil. Maninha, deixa Atul ficar acordado até agora, é. Torcedor lacração. Ou seja, muita gente contra essa postagem de lá da central da ilha. E eu, particularmente, te compactuo com os que estão contra. Porque, assim, tudo bem que eles estejam chateados que o Luciano Juba está saindo do esporte. Eles gostariam que o Luciano Juba tivesse ficado no esporte, renovasse o contrato. Mas, assim, falar que foi um fracasso a passagem dele pelo esporte. Os números dele falam por si só. Não precisa eu ficar aqui falando nada. Os números dele são, assim, sensacionais. Se não fosse o Luciano Juba, o esporte, por exemplo, não tinha chegado às finais da Copa do Nordeste. Do Campeonato Pernambucano. Até no próprio G4. Porque ele contribuiu muito pra isso. Mas, enfim, fica aí o que os torcedores, alguns torcedores do esporte falaram. Bora falar agora sobre jogadores do Bahia. Jogadores do Bahia que foram assaltados, tá? Mas, antes, bora dar uma passada lá pra poder ver como é que foi o treino do nosso tricolor. Você lembra disso aqui, gente? Lembra de Jefferson? Tá aí, ó. Gol de Jefferson. Aniversariante do dia. Grande lateral esquerdo que o Bahia teve, viu? E eu cheguei a acompanhar a época dele. Um dos melhores laterais que eu vi jogar aqui no Bahia. Ele, Avni, Calixto, também um grande lateral. Aí, ó. Cruzamento na conta. Cruzamento na conta, na conta. Aniversariante do dia, Jefferson. E pela esquerda, Jefferson, saiu o cruzamento! Bora lá, bora subir, porque tem mais notícias pra poder trazer pra vocês aqui. Aqui, ó. Reunião. Alguém vai aí? Alguém se arrisca a passar por esse rapaz aí? Eu não me arrisco. Bom dia, nação. Além que a comissão conversa no auditório antes do treino. Quem é que é doido de tentar passar por esse rapaz aí? Eu não sou, você é? Dia de Bahia. Mulher de aço. Bahia não feminino. Sexta rodada às 15 horas. No estádio. 25 de junho. Bahia jogando fora de casa. Tá aqui, ó. Aqui, ó. A informação é dessa aqui, ó. Na manhã deste sábado, tá aqui, ó. Vamos trazer tudinho pra você. O Bahia postou nas suas redes sociais. Na manhã deste sábado, dia 26, enquanto saíam para o treino do dia, três atletas do Bahia foram assaltados em Camaçari. Os uruguaios Nicolás Azeveira e Camilo Cândido estavam com o argentino Lucas Mugui, rumo à cidade de Ticolú. Todos estão bem e trabalhando normalmente no CT Evaristo de Macedo. O clube está prestando todo apoio necessário aos envolvidos. Então tá aí, galera. Esse assalto foi durante o trajeto de casa para o estádio. Ou para o estádio, não. Para o CT Evaristo de Macedo. E aqui, ó. Eu queria deixar mais uma... Completar aqui essa informação da seguinte maneira. O Grupo City já vem estudando a possibilidade de tirar os jogadores profissionais do Bahia de lá do CT e levar para o fazendão, tá? E um dos motivos é a distância. É o trajeto dos jogadores até o CT. Outro motivo, a logística de dias de viagem, de sair do CT Evaristo de Macedo, ir para o aeroporto. Locomoção para o estádio, entre outras coisas. Realmente o CT do Bahia, lá em Dias Dávila, é um CT muito bom. Mas a distância é muito grande, tá? É muito grande. Já teve acidente com jogadores no trajeto. Agora jogadores sendo assaltados. Então, assim, realmente é algo a ser estudado. E eu acredito que, em um médio a longo prazo, o Grupo City vai acabar tirando os jogadores do Bahia de lá. Tirando o CT, principalmente dos profissionais, treinarem lá no CT Evaristo de Macedo, que é muito longe. E cada dia que passa, acontece uma coisa diferente. Já teve acidente, já teve assalto. Vai esperar acontecer alguma coisa pior. Eu acho que a saída de lá é algo que não vai ter volta. Vai acabar saindo mesmo e voltando para o fazendão, tá bom? Deixa a opinião de vocês aí com relação a isso, o que é que vocês acham. Bom, galera, eu vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Você é Bahia? Você é Bahia? Você está no lugar certo. Fui. 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 Fui.